Ruas desertas Minha cidade, que queres que diga Se já é tarde neste degredo Triste e sombrio o teu segredo Quem o ouviu? Dizes que é cedo, mas tenho medo e sinto frio Rua das trinas, ao longe o rio Escadas e esquinas, uma subiu Várias meninas, com tristes sinas Num bar vazio Nisso locais, o casario Coisas banais, um cão vadio Desço a calçada, não penso em nada E sinto frio Jornais, revistas, truques e manhas Vagos, turistas, chuva e castanhas Ouve-se um canto, triste e cansado Parece um pranto, dizem que é fado Rua do ouro Chego ao rocio Não sei se choro Não sei se rio Subo à avenida, estou tão perdida Está tanto frio Cidade antiga, dizes que é cedo Que queres que diga, se não te entendo Mas vou ouvindo e repetindo Mesmo não querendo Até que cedo, minha cidade Sem frio nem medo Que Deus te guarde Com o teu segredo Contigo aprendo Que nunca tarde Até que cedo, minha cidade Sem frio nem medo Que Deus te guarde Com o teu segredo Contigo aprendo Que nunca tarde Que nunca tarde Que nunca tarde Que nunca tarde Con o teu segredo Continua Com o teu segredo Obrigado.